E aí gente, vamos começar o 24 horas neste canal. 24 horas? Estava aqui com o Diogo, né? Lembrando que ele tava com o piso, o piso é gelado e o frio do caramba. Vou fazer o que para nós? Vou fazer cappuccino doce de leite. Gente, não tem nada a ver com doce de leite, sinceramente. Mas tá tão frio que vale a pena tomar algo quente. E a gente só tem cappuccino normal, o de doce de leite e eu acho que esse é o leite. É com vanila, é bom também. Vamos lá. Galera, olha que merda. Pulou da minha mão. Pulou mesmo. Sabe quando parece que tava esguente e ela faz assim? Aí você vê ela caindo e você nem consegue fazer nada. É mó triste. Vou fazer aqui pra minha mãe nessa aqui e pegar outra pra mim. Agora a gente vai ter que buscar outra, né? E aí? Bom, mais doce de leite aqui. É longe, né? Agora eu vou fazer pra minha mãe, tem que achar uma caneca agora. Eu quebrei a outra. Ah, eu tenho essa. Olha que legal. Hum, essa aqui é Miguel. Mas não vou usar essas não, porque hoje eu tô com a mamãe podre. Pegar uma aqui. Não, hoje eu não quero engenharia não. Eu quero veterinária. Até tenta gravar a noite pra vocês, mas... Não deu. Gente, temos três doenças. Já. Aí eu fui e comprei. Sobramicina. Sobradex, né? E... Aí eles tão tomando remédio. Aí eu vou ir buscar com a mãe outro remédio de xarope, porque tem quem espirra e tudo mais. E a gente tá dando um grau aqui, ó. Oi. Bora cuidar de gato. E os gatos todos vão travar isso. E a pacone. Teodoro tá doente, não deixa ninguém for a mão, né, Teodoro? Hum. Vai tá limpando ali, que eles capricham na nojira. Peneirando, né? Olha. O negócio aqui já é amarelo. De tanto que eles mijam, viu? A água. Ó, pra essa água. Você viu? A água. Essa aqui. É, eu vou lá lavar. Aí você coloca a vitamina C? Coloca. A mãe vai lá lavar. Ó, a Tom. Tá doente, Tom. Reveque. Tom, eu não vou fazer nada, caramba. Só faltinha mostrar você. Os olhos remelentos. Essa aqui tá doente. Essa aqui, ó. Tá doente. Né, ô, pichejo. Pichejo. E é embaçado, galera. Quando um espirra, a gente entra em completo desespero. Porque... Ô, espirra. Fica ruim. Porque o resto vai ficar, né? Esse vidro tá assim. Ele se espalha rapidamente. Mas eu limpei aqui. Não trouxe o Diogo pra aqui. Porque hoje ele tá virado no cabrúnco. Limpei ali. Quer comer todo o plástico azul. Acho que eu vou ter que tirar, gente. Tudo esse plástico azul. Porque ele comeu metade. A outra metade ele quer destruir, né? A mãe tá enchendo aqui pra gente pôr vitamina no bebedouro. Pipinha tá ali que hoje é dia de cítrico. Já tomou uma seringa. Esse foi o melhor bebedouro que a gente já comprou, né? Nossa. Eu não sei nem o que dizer desse bebedouro. Vai mais de dois litros todo dia de água. Muito mais. Eu reponho todo dia dois litros. Reponho. Reponho outro quando tá muito sol. Eles bebem mesmo. Todo mundo. Agora vamos lá encher. Tá pegando. o negócio andando e aí e aí e aí e aí a igreja essa aí chama alívio agora galera minha mãe não sabe falar que eu não falia mais nunca toda vez que ela vai falar que alívio eu fico que livre sem querer ó o pichejixi que par de pichejixi a única coisa desse bebedouro que eu não gosto é isso na hora de pôr esse esse pedacinho que eles colocarem aqui ó não tem nada a ver você sofre para descer ele lá no fundo sem perder ele de vista entendeu não ver eu vou ficando nervosa não dá vontade de xingar aí não foi ainda não é possível que não puxa eu vou de novo ligar e desligar para dar aquele o pichejixi pichejixi troço e pichejixi deixa eu pegar um papel filho olhem aí a outra pichejixi essa aqui que é o o espirro que tá levando o a babada ela deu umas vitamina boa eu pinguei gotinhas aí e é esse aqui é o pichejixi ó o pichejixi o rand essa noite até abraçou meu pescoço falei ah tem maria socorro randre é minha filha ficou abraçada no meu pescoço dormindo eu falei agora agora eu vi coisa e virar até de perna para essa bunda para cima assim tambalhosa para o outro lado até a hora que acertou deitar pelo menos os problemas de um são de todos que eles chamaram todos os funcionários que era do design para ir para outra empresa e todos são na empresa que você trabalha e então estão empregados e tem vínculo então então lá e eles têm que uma limba obra então filha um CLT e outro CPJ que é a empresa aberta né aí não tem vínculo de funcionário de empresa eu vou levar isso aqui já mãe tá limpando ali ó tamo indo buscar uns remédios ali na farmácia na drogaria de São Paulo né que na onde eu comprei o Tobradex é por sua brisa nos preços a brisa só lá pega aí a gente vai buscar lá em outra e foi mais barato comprar até pela internet foi mais fácil por enquanto é o Teodoro ficou zoado do olho né já tá tomando remédio o a dona o shimuchi e a princesa por enquanto mas acho que se Deus quiser vai ficar só nisso certo quando chegar na a gente vai dar vitamina para a imunidade para todo mundo isso essa lisa em frente é bom já colocamos vitamina C para todo mundo é esses os cuidados básicos turma bora lá gente buscar esse babado a gente da outra forma de escolher até que tem um negócio que chama desrinite para quem tem rinite a mente o negócio sabe que negócio fica aqui no rosto que você fica angustiado eu vou bem comprar um para mim é que aí tava muito caro né mas vou comprar né agora a gente vai no mercado né mãe então é isso já a gente chega lá é já a gente chega lá e mostra para vocês estamos no Nagumo a gente decidiu que vai comer macarrão com molho branco então a gente tem quem vai quer queijo ou não né creme de leite acho que essa música não dá direitos autorais não né pessoal oremos oremos agora a gente tem que achar um creme de leite não é uma mistura láctea só tem esse ó moca três e cinquenta e nove e talac três e vamos levar mais barato e agora o coentro é chá e algo para tomar não sei o que ainda Porque é bem grande, gente É legal Vamos lá ver Achamos Nossa, 5 reais o queito Tem 3 fones, eu vou pedir 5 Vamos, né? Dá gosto bom Ai, gente Que carestia de viver Tá, mas ele parece que tá Moído Mas eles são todos iguais Não, é, parece congelado Mas nós vamos usar hoje, então tudo bem Tá bom, mãe, escolhe o melhorzinho Amanhã, depois de amanhã-feira Nós compra O que você tinha pego antes Não precisa de cebolinha, então Aí vamos ver se tem alguma catalané Mas tem uma catalanézinha Para as crianças Acho que aqui nem vai, né? Olha como fica Ó, catalané, olha bem Aqui, ó Olha bem pra catalané Coitada, tá doente Olha, gente Ai, que Eu sei que eles só vão poder comer hoje Se eu der A catalané Iam, mas isso aí não vai recuperar Tá, murcha, murcha Não, eu não sou esse pessoal não Pagar caro para recuperar uma folha Deixa quieto, vou dar um pedaço de coentro É, tira uma folha É uma folha, ele tá bom É isso Vamos pegar um refri pequeno Pega aí R$ 1,69 sem coisa R$ 1,89 com coisa Isso Mas tá ligado que é R$ 4,00, né? É, R$ 4,00 Aqui são R$ 400,00 Esse grande Ai, mais um pouco a gente leva um litro Vamos levar litros Porque essas contas não batem Vamos lá Agora são 16 horas E 17 minutos Sabe a infirmação? Ah, quiete, eu acho que tem a infirmação Aí, ó Quiete Eu falava quiete quando era criança Quiete Onde? Ele tem cor? Ele é de capim e limão Mas tem cor? Eu não sei É, porque tem as cores, né? A gente manja pelas cores, né, galera? Mas aqui, ó Não tem, ó O IP só tem esse clear E esse neutro Ah, porque tem novo, é? Porque tem novo Vamos? Chegou a nossa hora, pessoal Vamos embora Passar no caixa As caixas aqui, ó Bora? Prontinho Compramos as coisas Tá aqui, ó E a melhor Agora vamos pra casa Que a gente tem uma longa missão pela frente Vamos fazer um macarrão É Eu vou fazer macarrão Vou mostrar pra vocês O macarrão que é bom Como lindo E a gente vai ter que dar vitamina para todos E a gente talvez consiga mostrar alguns Porque eu dei pra Liz e a Liz quase morre Assim, ó Primeiro eu dei um tecla Depois as barbas dela começaram a pingar pelas laterais Foi engraçado E é uma vitamina cara E nós não podemos perder a vitamina É, eu paguei 60 e alguma coisa Mais 11 para entregar Então eles precisam de tomar Se dá certo Porque dá uma guinadinha na imunidade E aí A gente sai dessa mais fácil, né Ai, gente Eu tô morrendo Aqui é tão gostoso Tem árvore Pelo caminho todo Se liguem Que gostoso Aqui é a sabéspia, né Tem uma torre Quer ver? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui É pra casa? Ela tá pra casa Eu vou tentar mostrar quando a gente chegar ali Mas, ó É bem legal Lá em casa era assim E aí era Tinha do lado e do outro Mas aí tão arrancando tudo Tá ficando Sem graça Ali tem um gato, ó Naquele poste É, tem patinha Tem uns negócios Deixa eu identificar Cadê? Aqui, ó Olha aqui Olha o tamanho dela Ó Essa torre aí É a caixa d'água Que a gente fala, né Quando a gente vai se achar Em algum lugar aqui Fala Ai, próximo da caixa d'água Aqui abastece tudo, né Nosso pedaço E ali Mais pra frente É o corpo de bombeiro Ó a galera aqui, ó Aqui eu pegava Os hibisco pra Celi É Aí Ali tem o negócio da açaí E ali, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ali é o corpo de bombeiro Deixa eu ver se eu aproximo É ali, ó E ali é onde tem pinho Aqui a gente pega de vez em quando Até entra dentro da escola Olha lá Olha lá Aquele prédio vermelho lá Esse aqui é o remédio A vitamina E esse aqui é o xarope que a gente pegou Certo? Aí aqui a gente comprou no mercado Pão de forma Pão australiano Coentro Coentro Macarrão peno A gente tava escolhendo ali Filmando vocês Não sei se deu bom Gente, creme de leite Ai, tava tão caro 3,50 cada um, galera Achei um pouco demais Mas paciência É Emoji O queijo Queijo para o Parmesão O macarrão O macarrão vai Duas coisinhas de pipinho De creme de leite O queijo E o macarrão E o coentro também Aí Dois quilos de açúcar Quatro O que mais? Esse é o da Esse aqui, ó Aqui nós temos Uma Quatt Quatt A gente aprendeu a gostar de Quatt Porque vive em promoção Não é ruim É bom Se tiver geladinha Esse energético Para a gente V12 V12 Meu irmão toma uns bagulho doido Assim E é mal gostoso Os energéticos Que ele toma Vamos provar E é isso, gente Mais nada A gente se dividiu Minha mãe está limpando O ao quarto dos gatos E eu vou fazer o macarrão, né Então aqui, ó Eu já coloquei cebola E Margarina Para mim fritar Estou pondo água ali Para poder pôr o macarrão Aí vou fritar um pouco a cebola Terminei o macarrão Era para eu ter mostrado o processo Mas vai leite Creme de leite Maisena Cebola É Que mais Você frita a cebola Com manteiga Aí você joga o leite Aí joga o leite Com um pouco de maisena Creme de leite E aí ele vira um creme branco Aí depois você joga ali Junto com o macarrão E põe o coentro Salzinho Vou mostrar Galera Este é o meu macarrão Tinha dado mais Molho Mas subiu bastante Eu fiz o pacote todo Porque se sobrar amanhã A gente Jantar E almoçar Bora provar Essa comida Nossa Fez até Tô com muita fome Turma É o bagulho louco Tem que comer aqui Vou pôr bastante Né Porque olha Chega de estar dando água na boca Acho que tá bom né Posso ideia Você que vai comer Turma Eu quero aproveitar Que eu tô pôndo a comida aqui Lembrando do nosso passeio De ontem pela república Eu quero dizer pra vocês Que a gente não tem nojo De pessoas De andarilhos de rua De mendinhos Aqui no nosso bairro A gente respeita Os andarilhos de rua A gente ajuda A gente alimenta A gente faz o que pode Pra eles terem Um jeitinho De sair da rua Né Problema Se você pesquisar Um pouquinho A respeito Do que acontece Na república Você vai entender Do que nós estávamos falando Né O que acontece lá Procura saber um pouquinho Que você vai saber É isso que eu tenho pra dizer Bora comer Essa comida boa Vou provar Ai que a gente tá aqui No aguardo né Aí a louça Né mãe A louça A louça E o sal Tá bom Eu fiquei com medo Do parmesão Ficar muito salgado Eita Você tá fingido Ou tá bom Deixa eu ver Preciso fingir Não 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 Tá bom Não Bora papá Aqui no vulco Da minha cama Temos alguns Elsa Handra Peguei Usar Você vem também comigo Vamos lá Vem também Vem ver como tá tudo Vamos puxar As duas Vem Respira Virrando Pachajos 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 Vai me alongar Pachajos Tô tomando remédio Que a mãe tá tomando Hein Ai 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 Nere O cara Cara Minha ube Ele usa da ube Já foi da ube Picozinho Pachajos Pachajos Que pachajos Viu Nossa Vem aqui É pico E baconinha Nossa Ela tá assim Aqui tá até tudo Ela vem pra cá Agora Por milagre de Deus Assim Nas minhas orações Tá dando certo Nossa senhora Graças a Deus Tá um pouco ruim O olhinho da dona Mas já tá bem Nel Aqui é a batatinha Aqui é a pão Com medo da mãe Da remédio Tontinha Ela já tá correndo Ó E você Tá Tó Tó Deixa a mãe ver Tá não Miga Ô Josi Tá Tó Tó Mica Tá não Miga Eu sabia quem é O bonito Que não sabe Entrar na vasilha É o picãozinho Opa Achei Número 2 Aqui ó Pichão Não sabe Entrar na vasilha De fazer cocô Picou ali Ali tá o Chivas Tem alguém ali dentro É o Pantero Cícero Onde É Louros Arura Tá bom Por enquanto Aqui tá ruim As sapacesas Aqui ó Pichajos Agora que ela tá ficando boa Nossa Mas gente Pichajos Tomou meu medo Pichajos Eu não ia aqui galera Babado Ai caramba Que eu te amo É uma mamãe É uma mamãe Muito Diga Um beijo É a Nili A gente tá falando Da Pacone Tá aqui Porque é um evento Né É Ela Não fica aqui Com eles E a gente tava Tendo problema Dela Não sair De canto nenhum Por exemplo Entrar debaixo da cama Ficar lá debaixo da cama Ela não vinha comer Ela não vinha fazer cocô Ai se ela sair Alguém vinha Pulava nela Ela voltava Pra correr Vai debaixo da cama Ela não interagia A gente ficou com ela Assim galera Um tempão Sem saber o que fazer Porque parecia Que ia ter que separar eles Ou pegar ele E fazer algum lugar Especial pra ela O Bolsonaro de Salen Você viu que ele não gostou Ô Dudu Edu Também Salen Enterrou a cabeça Ele bateu nele Então a gente Já tava assim Não Olha quem veio aí Tentando criar lugares Rabinho A gente tava tentando Tentando criar lugares Pra ela Eu coloquei o circuito Pra ela Fiz esconderijos Pra ela ficar E ela vinha aqui É um milagre galera Porque Foi uma mudança drástica Olha o outro Enfiar na cabeça Dentro do cu do outro Olha Olha com isso Ah Nicole Ô Nicole Ô Nicoco As meninas Pelo amor de Deus Hein Não enche o saco Então gente É um acontecimento Isso E ontem A gente pegou Ela brincando Na torre Né Nossa Ela tava se esbalando Ô Desculpa Da 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 Dá licença Você entende Então galerão Ó minha mãe Ó É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa um like Deixa um comentário Pra ajudar O engajamento Desse canal O que mais Assina O Assina Como é que fala Aciona O O Tivinho Assina o Tivinho O que é o Tivinho É o Sininho Ai Nossa Gente Ai Hoje eu tô Totalmente a mais Galera Eu acho que ela Tá minha Se você puder Tome-se um Apoiador Seja Que demais A gente se vê Numa próxima Fiquem com Deus E tchau